Beleza rapaziada, hoje estamos aqui em mais um jogo, mano Eu não sei qual o nome desse jogo, não é Sei lá o que E vamos nessa, vamos começar aqui Tá, calma aí Tá, eu tenho que pegar o Peter É isso? Nossa, mano Eu não viro com o mouse, eu viro com W, A, né E o D Beleza Peter, cadê você? Vamos caçar o Peter, mano Eita, o Peter Vem cá, Peter Peguei ele, beleza, mano Ih, que é isso? Ei, ei, ei Ei, Peter, calma aí, cara O que é isso? O negócio fica meio estranho, hein? Tô gostando disso não Ele me pegou Acho que ele me pegou, né Tá, calma Eu acho que eu dei mole, mano Ó Tem que pegar quando tá normal Merda Não Ele me pegou mesmo aquela hora Tá, calma Tá, calma Mano, é muito ruim virar aqui, velho Calma, vai dar certo agora Ah, mano No último, vai Cara, não é possível É sempre naquele que ele me pega, vai Tá, calma Vamos lá Pela Não Thermora Para Pelo Para Tá, calma Ah, mano Kum Kum, escapa dele, véi Ó, eu vou pegar Tô nem aí, vambora Vambora Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Ele tá vindo muito, mano, ele tá vindo muito atrás de mim Consegui Consegui Consegui, não consegui Não consegui, não consegui Não consegui, não Corre, corre Não dá, mano A última vez que eu vou tentar A última Sai, Peter Caught you Wait, what am I doing here? This isn't real Pousta